Foi a verde aruanda, tirim-tintim aruanda Foi a verde aruanda, tirim-tintim aruanda Foi a verde aruanda É de pátio ali, é de pátio lá Foi a verde aruanda, tirim-tintim aruanda Foi a verde aruanda Caboclo do mato, o que é que tu come? Foi a verde aruanda, tirim-tintim aruanda Foi a verde aruanda Tirintintin Aruanda Foi a verde Aruanda É de pátio ali, é de pátio lá Foi a verde Aruanda Tirintintin Aruanda Foi a verde Aruanda Caboclo do mato, o que é que tu come? Foi a verde Aruanda Tirintintin Aruanda Foi a verde Aruanda Tirintintin Aruanda Foi a verde Aruanda É de pátio ali, é de pátio lá Foi a verde aruanda Tinim, tinim, tin, aruanda Foi a verde aruanda Tinim, tin, tin, aruanda Foi a verde aruanda